Estou aqui, meu bebê, estou... Olha, esses são os bombeiros civis que ficam aqui no circo. Eles acompanham todos os espetáculos, né? Vocês ficam aqui durante o espetáculo acompanhando o pessoal. Tem um trabalho pra gente ir pra cá, diminuir a disseminação de fora da vida. Tudo dentro dos protocolos. Aí agora eu tô indo lá pro caminho. Eles só tiraram as mãos pra gravar pra mim. Pra eles tirarem só pra eles falarem, senão tá um barulho dentro do circo e não dá pra escutar. Mas ó, tá tudo ok já. Tá, tô indo pro camarim correndo. Vou mostrar o horário que é aqui pra vocês verem. Todo mundo já pronto, né? Eu tô atrasada, como sempre. Tem que tirar o sapatinho e colocar aqui no porta-sapato, né? O sapateiro. Aí aqui, gente, ficam coisas de socorro, né? É uma macazinha. No caso, Deus me livre, não aconteça, né? Que não use mais. Em caso de emergência, aí eles têm as coisinhas deles de primeiros socorros, né? E vamos lá pro camarim. Vou tirar o meu sapato aqui, que não pode entrar de sapato aqui, né? Pode abrir? Cheguei! As meninas já tão se maquiando, é só a blogueirinha. Já tô aqui no camarim e vou começar a maquiar agora, gente. Falta uns 15 minutos pra começar o espetáculo, mas vai dar certo. Já acabei, só falta passar um... Colocar o cilhozinho e passar um lápis preto embaixo do olho. E já tem que me trocar, que já vai começar, gente. Tô atrasada. Pronto, gente. Já tô pronta. Agora eu vou correr pra dar tempo de eu me trocar. Bora lá. Pra vocês aqui, a gente tem mil e uma funções. Tô no circo. Obrigado, viu? Recebendo problema no celular. Combinado. É. E o pedaco rolando lá. E eu resolvendo problema. É. Vou mostrar uma coisa pra vocês. A Shelly é uma das nossas funcionárias que faz... Uma das nossas artistas, né? Que faz o bombolê, faz o arco e flecha. É muito top a contorção dela. Todo o número dela é muito bom. E ela teve... Ela é a mamãe dos gêmeos. Então, cuidou. Aí ela teve que parar de fazer, né? Ela parou de trabalhar por um tempo que ela tava grávida. E ela voltou a trabalhar agora. E ela tá cuidando dos gêmeos. E agora ela vai entrar no palco. Vou filmar pra vocês verem ela. Coitadinha. Ela cuida dos bebês. Corre, entra. Vou mostrar pra vocês como é que é. Porque aqui, assim, é artista, é mãe, é mulher. Vocês vão ver. Pare o meu suor, gente. Porque eu só ficar secando é borrar minha maquiagem. Então eu tenho que deixar secar naturalmente. Vou procurar a Shelly aqui no fundo. Tá chamando. Aí, gente. A Shelly, ela vai entrar agora. A mamãe dos gêmeos. Olha lá. Ela vai entrar que ela tá apresentando ela lá. Tá ajudando ela lá. Ela tem três filhos. Ela tem um gêmeos. E um menininho de três anos, eu acho. Eles tão aqui. Eu vou mostrar pra vocês verem. Aqui tá o Heitor. 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 Ei. Ele tá brincando agora. Heitor. Dá um joia pra Nath. Esse é o filho da Shelly. E olha aqui, gente. Agora tem uma babaca pegando a bebezinha dela. E tem um lá dentro, né? Tem um dentro da casa. Lá dormindo. Aí o dentro da casa tá bonitinho dormindo lá. Enquanto ela tá aqui fora com a outra menininha. Dentro trabalhando. Vamos pegar agora ela saindo do bambolê. Que ela tá fazendo bambolê agora. Ela vai sair do bambolê. E eu vou conversar com ela. Vamos lá conversar com ela. Vou filmar pra vocês. O número dela é top. É muito bom o bambolê dela. Ela faz uma coisa muito massa. Que eu vou filmar pra vocês mais à noite. Pra filmar pra filmar umas cenas bem legais. Aí eu vou pegar mais à noite. Mas eu vou postar com ela agora. O marido da Shelly, que é globista. Ele tá indo lá ajudar ela. Vai lá. Dá uma correria aqui, hein? A gente acabou de sair do palco. Coitada. Ela tá desgastada. Cansou? Muito. Eu achei o outro bebê. Tá lá. Vocês tão vendo o outro lado? Olha lá. Tá com outra babá do outro lado. A gente tá no segundo espetáculo. Dá seis horas. Estou morta. Estou cansada já. Vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui da lanchonete. Ó, gente. Olha que legal a caixinha de pipoca. Você acha que minha mãe ia puxar saco comigo e do irmão ou não? Mais puxar saco que minha mãe não tem. Aí, gente. Sorte que não ia ser muito, mas não é se fosse feio. Não é se fosse feio. Aí, ó, gente. Minha mãe fez as caixinhas de pipoca. Uma gracinha, né? Uma gracinha. A loira. Ela é considerada a minha mãe. E ela é doida pra aparecer no espetáculo, ó. Faz um sorteio aqui. Nós faz sorteio e ela é encarregada de entregar as coisas do sorteio, ó. E ela tá se achando aqui. Coloquei um zoom na minha cara. Eu vou mostrar pra vocês ela aqui fazendo um sorteio aqui. Ó, vê se eu mereço. Meu pai faz o sorteio aqui, ó. E ela é a ajudante dele, ó lá. Não tem alegria maior quando eu chego nessa lanchonete e vejo meus isopores vazios. Esse isopor aqui, gente, é onde eu coloco o morango. Eita, tá dando reflexo. Ah, vê aí quando eles estão vazios, porque é sinal que acabou todos os morangos. Aqui, ó, mais um pra completar. Vamos pra coleção. Aí, eles estão sujos de chocolate, né? Porque todos eles tinham chocolate, aí, ó. Ai, vê que foi tudo. Valeu a pena o esforço, o suor. Graças a Deus. E, ó, eu vou lá filmar pra vocês o número da Shelly, que é a mãe dos gêmeos. Ela tem o número de bambolê muito legal. E enquanto ela tá trabalhando no espetáculo, os filhos dela tá com a casa do babá lá. Com a dona Rosana, com a babá da cidade aqui. Que a dona Rosana ajuda ela. Então, eu vou lá filmar pra vocês o número da Shelly, que é muito legal. Que é o número de bambolê. Vamos lá ver? O que é o número de bambolê. Que doida, né? Incrível, né? Não parece que ela é a mãe dos gêmeos, que de dia ela é toda manhazinha. E, à noite, ela bota pra... Ela é boa. Vou depois falar, conversar com ela. Amanhã, a gente conversa mais com ela. E hoje foi corrido. Hoje trabalha muito demais. Recebendo público aqui de Recife. Público muito bom. Então, eu tô adorando vocês aqui de Recife. E eu vou descansar, gente. Porque, ó, cansa. Cansa, trabalha três espetáculos. E amanhã tem mais três. E terça-feira, feriado, tem mais três espetáculos. Pra vocês, a cidade é feriado, maravilhoso. Mas, pra gente, a gente trabalha duplicado. Então, é muito bom pra nós também. Então, tem que descansar. Então, ó, boa noite pra vocês. E amanhã eu vou fazer uma enquete de perguntas. Amanhã a gente vai conversar bastante. Porque hoje foi um pouco apurada, tá bom? Boa noite, gente. Até amanhã. Você assistiu o espetáculo? Sim, sim. Aí você quis ver o trailer como é? Sim. Você gostou? Sim. Legal. Você compraria um pra você? Vem cá pra você vir. Gente, ele me pediu se ele podia vir ver como é o trailer. Que é apaixonado. É cidade apaixonada. Aí a gente deixou ele vir em casa. Vamos mostrar o trailer. Vamos mostrar pra ele.